E são várias frentes. Com a lista do ministro Edson Fachin, o número de inquéritos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal triplicou. Olha, vamos ver aqui. O ministro Fachin autorizou agora, como a gente sabe, a abertura de 76 inquéritos que foram pedidos pela Procuradoria-Geral da República. Aí então, o número de inquéritos no Supremo, que era de 37, agora passou para 113. O número de pessoas investigadas também aumentou bastante, de 109 para 195. E o de partidos com políticos investigados passou de 8 para 18. O político que tem mais inquéritos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal é Renan Calheiros, do PMDB. Antes eram 8, agora ele é investigado em 12 inquéritos. Isso como um todo. Se a gente considerar só a lista de Fachin, que foi baseada em delações de ex-executivos da Odebrecht, Aí os políticos que são alvos de mais inquéritos são esses aqui. Aécio Neves, do PSDB, e Romero Juca, do PMDB, com 5 inquéritos cada um. Esses números foram publicados pelas dúvidas sobre cada um dos casos suspeitos. Desde que as delações vieram a público, Eduardo Paes vem afirmando sempre que é absurda e mentirosa a acusação sobre vantagens indevidas obtidas por obras relacionadas à Olimpíada. Ele tem declarado também que jamais aceitou qualquer contrapartida de qualquer natureza pela realização de obras ou projetos conduzidos no governo dele e que todos os recursos recebidos em sua campanha de reeleição foram declarados à justiça. A ilha entregue por um executivo da Odebrecht aparece em 182 políticos identificados pelos apelidos e pelo apetite pelo Caixa 2. O ex-governador Sérgio Cabral encabeça a lista com mais de 60 milhões de reais. A noite de gala dos mineiros no futebol, Fred faz quatro gols na goleada do Atlético na Libertadores. O Cruzeiro derrota o São Paulo em pleno Morumbi e fica perto da vaga na Copa do Brasil. São esses os nossos destaques. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril. Onde o Brasil está começando agora? Os delatores da Odebrecht revelaram em detalhes e com uma naturalidade impressionante como por três décadas a empresa cresceu favorecida pela corrupção. Ana, Emílio Odebrecht diz que pediu ao ex-presidente Lula favores no BNDES aprovação de medidas provisórias. Em troca, distribuiu milhões de reais ao PT. Vamos para o próximo vídeo.